O principal suspeito da fraude dos selos na Assembleia Legislativa está de volta. O ex-diretor, o Birajara Macalão, conseguiu uma vitória judicial e deve ser reintegrado ao quadro de funcionários. Apontado como o principal responsável pela fraude dos selos na Assembleia Legislativa, o Birajara Macalão foi exonerado do cargo de diretor de serviços administrativos em 2007. A fraude aos cofres públicos foi calculada em 3 milhões de reais. Agora, o juiz Martin Schulz determinou a anulação do processo disciplinar instaurado na época, com a reintegração do ex-funcionário ao quadro do Legislativo. O salário era de 17 mil reais por mês. O Birajara Macalão está detido em Porto Alegre e cumpre pena no regime semiaberto há quatro meses. Se a decisão judicial for cumprida, ele ainda tem o direito de receber os pagamentos atrasados desde 2007, quando deixou de trabalhar. O valor deve ultrapassar 400 mil reais. A ordem só deve ser cumprida depois que a ação for avaliada também pelo Tribunal de Justiça. A Procuradoria-Geral do Estado anunciou que vai recorrer. Já o processo criminal continua tramitando na Justiça Federal.